Olá como é que estão? Espero que estejam bem e que o verão esteja a ser bom e que estejam todos bem e hoje eu vou fazer um bolo, vou fazer um bolo de queijo filadélfia e pita de chocolate, das miudinhas, das pequeninhas, se não tem das miudinhas podem usar das mais gradas, é um bolo muito fácil de fazer, antes de começar a fazer a receita e quero esclarecer uma coisa, uma seguidora mandou um comentário a dizer que quando eu digo um copo de farinha ou um copo de açúcar, ela não sabe o que é um copo, o que é que leva um copo, eu uso é os copos de medida, se ela estiver a ver, esse copo leva dois copos, é grande, se eu ver por um copo de açúcar nesse bolo, que vence a metade desse copo, são 250 ml, ml de açúcar, e é isso e com um copos que se usa para fazer doces e aqui tem-se 250 ml de açúcar, eu vou escrever os ingredientes na descrição eu vou escrever os ingredientes as minhas medidas e a medida dos ml para quem não vive aqui outra medida ficar em saber o que é que eu estou pondo dentro do bolo e espero que isto ajude e em seguida eu vou mostrar como é que eu faço a cebola para fazer a cebola eu vou pôr 226 gramas de queijo de filadélfia e vou pôr meio copo de manteiga queijo de filadélfia é um copo de manteiga ou 226 gramas vou pôr 125 gramas de manteiga ou meio copo de manteiga pode usar manteiga se quiserem eu tenho aqui margarina a margarina e o queijo está de temperatura ambiente e eu vou pôr um copo de açúcar ou 250 ml e eu vou pôr bem a manteiga e o queijo com o açúcar depois do que estiver bem batido podem ver como é que está e eu vou pôr dois ovos inteiros já é preciso bater as claras em castelo e torna-se a bater e eu vou despregar o que está pegado nas paredes da tigela e eu vou bater só mais um minuto e agora vou juntar uma colher de chá de essência de baunilha e agora tenho aqui dois copos de farinha uma colher de chá de fermente e meia colher de bicarbonato e eu vou pôr onde a farinha os perros para dentro e eu vou pôr a farinha os perros para dentro e aí e aí e aí e aí Eu vou pôr agora para dentro um copo de leite. Vou pôr agora para dentro um copo de leite. Podem ver, a massa está muito macia, está muito bom. E agora vou misturar os chocolate chips ou pepitas de chocolate, são dos miúdãs. Isso é meio doce, não é sem sucos, é meio doce. E tenho aqui um copo. É para misturar à mão. Não ia bater, mas já vou misturar à mão. Vou misturar o chocolate agora. Já está bem misturado. Vejam só como é que está a massa, a massa mó. Está pronto para ir ao forno e vai ao forno a 350 por 30 a 40 minutos. Depende agora do seu forno, vejam depois de 30 minutos, vejam se está cozeito. E depois eu mostro depois do bolo estar feito. Aqui está o bolo, esteve 40 minutos no forno, já está a arrefecer 15 minutos. E vejo para que ele esteja quase frio e vou pôr o chocolate retido por sem mão. E quando estiver modos de pôr o chocolate, vou filmar para vocês verem como é que fica. E vou deixar arrefecer aqui no arame. O bolo já está frio e vou pôr o chocolate por cima do bolo. É chocolate sem açúcar. É próprio para usar em bolos e dulces. O chocolate sem açúcar dá um bom gosto. Mas se querem usar daqueles que têm chocolate que é semi-sweet ou meio-dulce, podem usar. Comprar. Comprar. É dessa. E agora eu vou ver por cima do bolo. E agora eu vou ver por cima do bolo. Esse vai cair para os lados. Eu gosto muito do chocolate escuro. E ordo, e segur. O que eu vou abrir? E agora eu vou colocar o chocolate escuro. E agora eu vou deixar o chocolate escuro. E agora eu vou usar o chocolate escuro. E agora eu vou deixar o chocolate escuro. E vejam só como é que fica. Se quiserem pôr nozes por cima podem deixar acima e agora vou cortar o bolo para verem por dentro e vejam só como é que está e experimentem que vão gostar e agora vou terminar com um abraço para todos e que deixem um comentário, ponham um like e inscrevam-se e adeus, bye bye, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí